Música Ir até a praia de Porto de Galinhas e não passar pelas famosas piscinas naturais é o mesmo que não ter ido. Pense num lugar lindo. Pra você ter uma ideia do tamanho do cartaz da praia, ela simplesmente já foi eleita por 10 anos consecutivos como a mais bonita do Brasil. E também já foi considerada uma das mais belas do mundo. Dá pra tu? Música Quem deixaria escapar a chance de conhecer um local tão bonito assim? Eu que não sou besta, claro, não iria deixar. Fui embora garantir a minha jangada. Mas antes, olha aí todos os protocolos adotados contra a Covid-19. A gente mede a temperatura, coloca álcool e é obrigatório o uso da máscara durante o passeio. Tudo que a gente faz aqui é pra segurança do turismo, pra ele vir tranquilamente. Pronto, tudo certinho. Agora vamos embora embarcar. A primeira parada é mais para contemplação. A nossa primeira parada aqui é pra contemplar aqui os peixinhos. A gente não entra no momento, com a maré 100%, não é baixa. Tem mais ou menos 2 metros de comprimento. E a gente usa em torno de 3 a 4% só da bancada. Com controle, né? No roteiro, a curiosidade do formato do mapa do Brasil em um coral. Os turistas ficam deslumbrados. Estamos adorando aqui, é maravilhoso. Um espetáculo, as piscinas naturais, sem comentários. Muito lindo mesmo. Depois, a gente embarca novamente para seguir até outro ponto. E chegou a melhor hora, que é a hora do mergulho, né? É, esse é a melhor parte do passeio, né? Os turistas aqui ficam loucos por esse momento, que é o mergulho com os peixes. Aqui a gente segue todo o protocolo de segurança. Antes de oferecer o óculos de mergulho ao turista, a gente dá uma higienizada nele, pra seguir o protocolo e só desfrutar dessa maravilha aqui. Finalmente, chegou a hora de mergulhar. Se em cima o visual já encanta, embaixo d'água fica ainda mais deslumbrante. Nadar com os peixinhos é uma sensação indescritível. Bom, mas agora a gente vai te mostrar uma outra forma de conhecer também as piscinas naturais e se aprofundar um pouco mais no assunto. O mergulho agora é com o cilindro. A operadora de mergulho Porto Point tem 33 anos e foi a primeira a oferecer o serviço aqui. Somos uma escola operadora de mergulho aqui de Porto de Galinhas, com atividades de mergulho em geral. Mergulho livre, certo? Mergulho autônomo. Um local bem controlado, bem tranquilo. Onde que nós podemos chegar até uma profundidade máxima de 12 metros. Tá sempre com guia instrutor e no limite máximo de duas pessoas por guia instrutor. Simbora mergulhar de novo então! Com a ajuda do cilindro, você pode curtir melhor o fundo do mar e admirar com calma as belezas submersas. Debaixo da água, você nem sente o tempo passar. É só passear e se encantar. Realmente, seja com ou sem cilindro, mergulhar nas piscinas naturais de Porto de Galinhas é algo mágico. Debaixo da água, você pode curtir melhor o fundo do mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.